Hoje Hoje fiquei muito triste, meu bem Ouvi boatos que você não vê Meu coração, quanta dor ele tem Volte, querida, para não sofrer também Ai, meu Deus Como posso ser tão infeliz Quem eu amo não volta, me diz Que eu sem ela não posso ser feliz Ai, meu Deus Como posso ser tão infeliz Quem eu amo não volta, me diz Que eu sem ela não posso ser feliz Quanta ingratidão Isto não se faz Que jurou, amor Que não volta mais Tenha consciência Não me faça assim Volte para trás Ei, pena de mim Hoje fiquei muito triste, meu bem Ouvi boatos que você não vê Meu coração, quanta dor ele tem Volte, querida Volte, querida, para não sofrer também Ai, meu Deus Ai, meu Deus Como posso ser tão infeliz Quem eu amo, quem eu amo Quem eu amo não volta, me diz Quem eu amo não volta, me diz Que eu sem ela não posso ser feliz Quanta ingratidão, isto não se faz Me jurou, amor, que não volta mais Tenha consciência, não me faça assim Volte para trás, tem pena de mim Volte para trás, tem pena de mim